Muito obrigada Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados. Ao longo dos últimos anos temos feito grandes discussões em torno do sistema de segurança social que queremos. De um lado defende-se um Estado totalmente protetor que deve estar presente em todas as áreas de proteção dos riscos sociais, do outro um sistema público de segurança social que deve ocupar a menor área possível, assegurando apenas as prestações básicas, deixando para a iniciativa privada todo o restante espaço de proteção. Mas independentemente de qual dos sistemas queremos para o nosso país, há uma questão que todos deveríamos partilhar e que todos deveríamos almejar. Um sistema forte e sustentável. E apesar do que se passou nos últimos anos em que a segurança social teve que responder a desafios que dificilmente conseguiríamos imaginar, a verdade é que temos um sistema cada vez mais robusto, cada vez mais confiável, como prova os saltos positivos dos últimos anos. E é também por isso que os portugueses continuam a confiar em nós, porque sabem que temos um sistema universal e solidário que está à altura dos desafios, protegendo todos sem discriminação, centrando as suas intervenções sempre nas pessoas. Exemplo disso é o reforço das políticas de integração das pessoas em situação de sem-abrigo, particularmente no reforço do investimento em medidas de suporte habitacional nos modelos de Housing First e apartamentos partilhados, bem como o aumento em mais de 2 mil lugares na Bolsa para alojamento temporário e urgente. Mas este orçamento também prioriza o investimento no terço setor social e solidário, nomeadamente através da implementação do programa Qualifica Social, mas também reforçando o programa Pares, que já se encontra na terceira geração. Mas vamos mais longe, iremos desenvolver uma nova geração do apoio domiciliário mais inovador e mais flexível. Vamos implementar 278 equipas do programa Radar Social, cobrindo todo o território nacional, cujo objetivo é identificar pessoas e famílias em vulnerabilidade social ou isolamento. É também o orçamento da garantia para a infância, para combater a pobreza extrema infantil e aquele que reforça significativamente as prestações do abono de família. Mas como este orçamento é de todos e para todos, não esquece um dos objetivos principais que é a inclusão das pessoas com deficiência ou incapacidade na sociedade. Obrigação essa que abre ao Estado como um dos garantos do sufruto pleno de todos os direitos fundamentais a todos os cidadãos. Este orçamento traduz um caminho claro que aposta num crescimento inclusivo numa agenda social transformadora capaz de dar resposta a crises sociais e económicas, marcado pelo investimento social como um motor de combate à pobreza e à exclusão social, fazendo dele um orçamento de que todos fazem parte. Obrigada.